Bom dia meus queridos alunos do sexto ano, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de geografia, tá bom? Tá lá na página 19, você pode abrir o seu livro didático aí na página 19 e nós vamos continuar falando aí sobre a paisagem, ok? Então página 19 do seu livro didático, geografia, ok? Na página 19 nós temos o seguinte título, nós vamos fazer um estudo da paisagem, tá bom? Diz o seguinte, identificamos diversos elementos da paisagem representados na foto ao lado, onde nós podemos observar aí nessa foto, temos usinas, agrupamento de casas, lago artificial, represa, nós temos campos cultivados, entre outros, os elementos que nós podemos observar aí nessa paisagem ao lado, tá bom? É possível perceber e até fazer algumas deduções quando se olha uma foto dessa, como por exemplo, onde há hoje um lago artificial de águas calmas, antes havia uma área cortada por um rio de água corrente, cujo percurso foi alterado e as águas foram represadas. É a primeira dedução que nós podemos fazer. Uma outra dedução, provavelmente a água do rio represado é aproveitada para enrigar as plantações e abastecer a cidade. Então são deduções que nós podemos fazer quando olhamos para essa paisagem. A cana de açúcar está plantada perto da usina, o que a utiliza como matéria-prima para a produção de açúcar e água. É uma terceira dedução que nós podemos fazer desta paisagem. Uma quarta dedução é a seguinte, que a vegetação original, ela foi retirada para dar lugar a moradias, usinas e plantações. Então, quando se olha uma paisagem dessa, um desenho, uma foto dessa, logo nós podemos fazer algumas deduções. Como o próprio nome fala, são deduções, são coisas que não são afirmações definitivas e assertivas, mas são deduções, são coisas que podem ter acontecido. Os vários componentes de uma paisagem se interrelacionam, ou seja, as pessoas atuam sobre os elementos da paisagem, ao mesmo tempo que eles influenciam a vida deles. Como eu falei na aula anterior, um forte exemplo disso é o seguinte, o homem, por exemplo, ele causa o desmatamento, então ele altera a paisagem do lugar, ele constrói cidades e ali, por exemplo, nós temos fábricas, usinas, carros e aí esses elementos vão começar a poluir o ar e esta poluição vai afetar o homem, a saúde do homem. Então, o homem ele interfere na paisagem, ele modifica e às vezes isso vai afetar o seu modo de vida, vai afetar a sua saúde. Então, existe aí esse interrelacionamento entre a paisagem e seus componentes quando eles são alterados pelo homem. Por isso, existe a preocupação de preservar a natureza sem, no entanto, deixar de usar os recursos naturais disponíveis de maneira racional e consciente. Nós podemos usar os recursos naturais, os recursos que a natureza nos fornece, mas o que nós precisamos é fazer isso de maneira racional, de maneira consciente. como foi explicado na aula anterior, o que nós vemos são muitas pessoas fazendo isso de maneira irresponsável até, de maneira desorganizada e isso, como eu dei um exemplo agora, vai afetar a vida humana. Então, se não for para aquela pessoa, para aquela geração atual, mas com certeza as gerações futuras irão ser afetadas por essa modificação, por esse desequilíbrio na paisagem, por esse desequilíbrio na natureza. Então, por isso que devemos agir de maneira consciente, não só pensando em nós, mas também pensando nas gerações futuras, tá bom? A observação atenta de uma paisagem permite compreender alguns aspectos sobre as pessoas que nela vivem e o modo como se relacionam com o seu lugar. E aí nós temos duas fotos aí, nós temos de uma vila de pescadores e nós temos um vaqueiro sertanejo no Vale do Rio São Francisco. Então, nós podemos observar aí essas paisagens, essa comunidade como diz aí em cima, né? Que muitas comunidades tradicionais brasileiras mantêm a forte relação com o meio em que vivem, pois dependem da preservação de seus recursos para manter seu modo de vida. Nessa ilha de pescadores aí, com certeza eles procuram preservar o máximo possível da natureza, né? Do ambiente natural, da paisagem natural, porque eles dependem da pesca para sobreviver. Então, eles modificam o mínimo possível, porque eles sabem, eles têm a consciência de que precisam da natureza para a sua sobrevivência. Da mesma forma aí, o vaqueiro, né? No vaqueiro, a gente pode perceber nessa foto, nesse desenho aí, que está ao lado, que é algo bem natural. A paisagem foi modificada o mínimo possível aí. Então, são pessoas conscientes que não devem modificar, não devem mexer na paisagem natural ou se mexer no mínimo possível, porque, na verdade, eles dependem dessa paisagem, dependem dos elementos naturais para a sua sobrevivência. Na página 20, nós temos aí planos de paisagem. Você vai mudar a página aí, página 20 diz assim. As paisagens, elas costumam ser formadas por elementos naturais e ou humanizados. O que são elementos naturais? São aqueles vindo direto da natureza, que a própria natureza constrói. Humanizado é aquele que já tem interferência do homem. Então, existem aí esses dois elementos. E a paisagem pode ser composta por um, por outro ou pelos dois elementos. Algumas delas são formadas por vários elementos que, mesmo apresentando características específicas, formam um sistema integrado, relacionando-se entre si. Elementos naturais e elementos humanizados. Para analisar as partes que compõem uma paisagem, podem-se definir seus planos. A imagem a seguir, ela representa uma paisagem com três planos aí. Nós temos o primeiro plano, nós vamos olhar de baixo para cima. O primeiro plano aí, nós temos a presença de elementos humanizados. O que nós temos aí? Uma igreja. Então, a igreja, é claro, é óbvio, foi construída pelo homem, foi construída por alguém. Então, é um elemento humanizado. Nesta mesma figura, no segundo plano, nós temos aí a presença de elementos naturais. Quais são esses elementos naturais? Nós temos aí uma vegetação densa e relevo de altitude intermediária. Nós temos muitas árvores, logo aí no segundo plano. E no terceiro plano, nós temos aí a presença de elementos naturais também. Mas agora são rochas, expostas e um relevo elevado. E a ausência de solos que favorecem o desenvolvimento de uma vegetação. Nós temos gênero nesse terceiro plano. Então, nessa figura, nós podemos observar aí esses três planos aí. Um plano com ação humanizada, com a interferência do homem, e dois planos com elementos naturais, mas elementos distintos, elementos diferentes, tá bom? Os planos de uma paisagem podem ser esquematizados em um croquis. O que é o croquis? O croquis, essa palavra, ela é de origem francesa e quer dizer esboço, quer dizer rascunho, né? Então, trata-se de um desenho feito à mão e com um traçado marcante. Essa técnica, ela permite caracterizar e descrever uma paisagem. Então, ao lado aí, nós temos um croquis, um rascunho dessa paisagem que nós acabamos de analisar. Então, esses três elementos, né? Então, esses três planos. Então, nós temos aí um croquis, tá ok? Você entendeu o que é um croquis? Um croquis é um rascunho, é um esboço de uma determinada coisa, né? No caso aqui nosso, é um esboço de uma paisagem. Você vê a paisagem e ali você vai desenhar a mão àquela paisagem que você está vendo. Então, aqui nós temos um croquis onde foi desenhado ali os três planos, tá bom? A definição dos planos das paisagens é também pregada por artistas. Observe ao lado, nós temos aí uma figura, a obra de arte produzida pela pintora Vilma Ramos. Nela, a artista valorizou e tornou fácil a percepção dos planos da paisagem. Para isso, ela utilizou texturas, formas e cores diferenciadas em cada um deles, em cada um desses planos. O que permitiu caracterizar a paisagem como um todo. Então, se nós formos analisar essa foto, esse desenho, essa paisagem, talvez já ficaria bem fácil para a gente descrever os planos dessa paisagem aí. Tá bom? Mas nós vamos avançar mais um pouquinho. Página 21. Nós temos uma leitura cartográfica, mas nós vamos deixar essa leitura, esse trabalho, para a sala de aula, quando nós retornarmos para a sala de aula. Nós vamos lá para o espaço geográfico. Página 21. A paisagem é cada vez mais transformada pelo trabalho humano, pois novos elementos são criados sobrepondo-se aos anteriores ou substituindo. E essa é uma grande realidade. À medida que o tempo vai passando, o homem está cada vez mais modificando a paisagem. Está sobrepondo essa paisagem ou substituindo por outros elementos. E aí nós chegamos a tal ponto de que foi preciso criar órgãos em defesa da natureza, em defesa da paisagem, para não deixar que o homem interfira de modo deliberado nessa paisagem. Porque se ficar a vontade do homem, se ficar a cargo do homem, se ficar liberado, o homem, em pouco tempo, iria modificar drasticamente a nossa paisagem. É tanto que, tendo os órgãos de controle, o homem ainda burla as leis e, de forma clandestina, termina interferindo na paisagem. Imagina se não tivesse esses órgãos de fiscalização, esses órgãos de controle. Então, é isso que o nosso assunto está dizendo. Cada vez mais o homem está interferindo nos elementos criados pela natureza. Compreender essa transformação significa entender como e por que elas acontecem, o que implica até mesmo questionar o motivo das mudanças. Então, se faz necessário até a gente questionar o porquê dessas mudanças, se elas justificam realmente, por exemplo, a derrubada de árvores para determinados fins. Será que realmente justifica essa derrubada de árvores, essa exploração da natureza para determinados fins? Então, o que o autor está dizendo é que vale a pena nós termos esse pensamento crítico. Vale a pena nós questionarmos o motivo de tais mudanças, se realmente são relevantes, se realmente valem a pena. Até para que tenhamos pessoas mais conscientes. A paisagem em processo de transformação inclui os motivos e as formas de suas mudanças. E aí, constitui o espaço geográfico. O espaço geográfico é constituído da paisagem, do lugar e da vida social que o anima e o transforma. Pode-se dizer, então, que o lugar é como uma fotografia, uma pausa no movimento. E o espaço geográfico é a sucessão de fotos ou mesmo é o filme do ambiente. Bom, nós vamos lá para a página 21. E eu quero deixar como atividade de casa, você tente responder as questões da página 22. Questão de número 1 até a questão de número 4. Você vai tentar responder essas questões, ver o que dá para você responder. E numa aula seguinte, nós estaremos fazendo a correção. Mas não é só no livro integrado. Você vai pegar também o seu livro de atividade, lá na página 57. Eu vou até anotar para ficar mais fácil para você fazer essa anotação aí. Então, você vai pegar no livro didático, atividade para casa, tá bom? Então, no livro didático, você vai fazer a página, você vai tentar responder ali a página 22. 22, você vai fazendo as questões número 1 até a quarta questão, tá bom? E no caderno, caderno de exercício, você vai fazer a página 57. Página 57. Página 57. Página 57. Questão de número 1, 57 e 58. Questão de número 1 até a questão de número 3. Tá bom? Então, você vai responder essa atividade aí. Na próxima aula, nós estaremos corrigindo. Um forte abraço para todos.